E a diretoria de operações de trânsito deu cumprimento ao mandado de prisão durante uma blitz aqui em Teresina contra um foragido da justiça lá do Maranhão, isso por tortura, viu? O Tony Black está ao vivo e tem uns detalhes pra gente dessa ocorrência. Ô Black, quais as informações? É com você. Muito bom dia, minha preferida das preferidas mais uma vez. Olha, Tracy, nós estamos aqui exatamente ao lado do Fernando Aragão, ele que é o diretor-geral, ele é quem coordena as blitz da Secretaria de Segurança do Estado do Piauí. E ele me falava, e vai trazer exatamente essa informação em absoluta primeira mão, um homem foragido da justiça é preso durante blitz na capital do Estado do Piauí, provando mais uma vez que as blitz, elas não são voltadas só para a apreensão de veículos, não. Então, de armas, de mandados exatamente da justiça, ou seja, é para fazer um papel, fazer o trabalho. Bom dia, o senhor está ao vivo, Teres Oliveira, minha preferida, lá nos estúdios, e Tony Black aqui. Quem é esse foragido? Bom dia, Black, bom dia, Três. É verdade, Black. Estávamos com uma blitz ali integrada com a Polícia Militar e a Polícia Civil na Avenida Maranhão, quando este homem, Jorge Henrique, teria passado por uma das nossas blitz e teria tentado fugir. Uma das nossas equipes conseguiu capturá-lo e viu que ele estava com esse mandado de prisão em aberto do Estado do Maranhão. Quando puxamos ali a sua ficha, vimos que ele é quanto mais no mundo do crime, respondendo já por porte legal de arma de fogo e por homicídios, onde traz aí crueldade quando ele mata um homem a pauladas, por um motivo tão torpo que foi um furto aí de uma televisão. Ele já à disposição da justiça do Maranhão. Exatamente, era foragido da justiça do Maranhão, por esse crime, levou esse homem, torturou esse homem de nome Daniel até a morte, matando a pauladas aqui na cidade de Timor, e ele estava foragido da justiça. E em uma das nossas blitz, ele foi capturado e agora se encontra à disposição da justiça. Provando aí que essas blitz, elas não são só, como eu disse na abertura, voltadas à apreensão de veículos. Exatamente, né? Hoje as nossas blitz, elas se encontram nessa modalidade integrada, onde nós conseguimos atuar em crimes de trânsito, em crimes comuns, né? Então retirando infratores das nossas vias, é aquilo que nós costumamos falar, Black, o crime passa pelo trânsito. Então são homicidas que são retirados das nossas vias, traficantes que são retirados das nossas vias, pessoas que estão comandadas de prisão em aberto, como foragidos, da justiça, e mais uma vez as blitz estão dando aí, mostrando para que que estão aí, né? Onde é o seu real motivo. Retirar infratores das vias e deixar o estado do Piauí cada vez mais seguro. Fernando Aragão, muito obrigado por essa entrevista em primeira mão. Estamos à disposição, a Secretaria de Segurança Pública, como sempre, integrada e trabalhando para deixar o nosso estado cada vez mais seguro. Três, Oliveira, minha preferida, eu volto com você nos estúdios. Este foi Fernando Aragão, coordenador geral da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, no setor de blitz. Você, comanda daí que eu já estou saindo para um outro vivo. Estou agora indo para o Draco, para conversar com o Charles Pessoa. Lá ele também tem informações novas. Espera aí que eu volto já já. Ao lado de Francisco Sousa, você, Tracy. Obrigada, Black, por tantos detalhes. É esse tipo de transparência que eu gosto de trazer aqui dentro do Piauí Noir, mostrar que a polícia, a Diretoria de Operações de Trânsito, está realmente em sociedade, coibindo essas práticas criminosas, coibindo esse trânsito de pessoas que não deveriam estar em circulação. E a polícia está trabalhando e está aí o resultado com transparência aqui dentro do nosso Piauí Noir. Agradeça, Black, ao Diretor de Operações de Trânsito, Fernando Aragão, por tantos detalhes.